Há mais um escândalo no Palácio de Buckingham. O motorista da Rainha Isabel II é acusado de deixar entrar pessoas estranhas ao Palácio a troco de dinheiro. Um dos jornalistas disfarçado de turista chegou mesmo a sentar-se no carro da Rainha de Inglaterra. Este é o momento mais caricato da visita dos dois jornalistas disfarçados de turistas. Mas entraram no Palácio, foram à garagem e até se sentaram no banco onde costuma sentar-se a Rainha. A troco de dinheiro, cerca de 1.100 euros, um dos motoristas da Rainha Isabel II levou os visitantes a áreas restritas do Palácio de Buckingham. O jornal inglês News of the World publicou fotografias e divulgou este vídeo que estamos a ver para mostrar como é fácil quebrar as barreiras de segurança da residência oficial da Casa Real britânica. Um dos jornalistas disse que se fosse um terrorista poderia facilmente ter colocado uma bomba no Palácio ou até mesmo no carro da Rainha. Normalmente a polícia deveria ter pedido a identificação de todas as pessoas que entram no Palácio, mas desta vez isso não aconteceu. A polícia está a tentar perceber o que falhou e o motorista foi suspenso enquanto decorrem as investigações. Já não é a primeira vez que isto acontece. Em 2003, um outro repórter trabalhou durante dois meses no Palácio, apesar de ter entregue referências falsas para conseguir o emprego.